A sigla BPC vem ganhando destaque nos noticiários brasileiros quando o assunto é a reforma da Previdência. Mas o que seria o BPC? BPC é a abreviação de Benefício de Prestação Continuada. Previsto na Lei de Assistência Social, o BPC consiste no pagamento de um salário mínimo por mês a idosos com mais de 65 anos ou pessoas que têm alguma deficiência. Mas qualquer pessoa acima de 65 anos ou com alguma deficiência pode receber esse benefício? Este auxílio financeiro pago pela Previdência Social é concedido apenas para os idosos ou pessoas com deficiência cujas famílias tenham renda per capita equivalente a um quarto do salário mínimo, o que corresponde a R$ 249,50. Quer saber como ficam as regras para o recebimento deste benefício na proposta da reforma da Previdência? E o motivo de tanta polêmica em torno desse tema? O deputado federal Capitão Wagner explica para você. Confira! O que é o BPC? É o benefício que é pago a dois tipos de pessoas. Ou ele é pago para uma pessoa que tem um problema de deficiência, que não permite que ele trabalhe, ou então ele é pago para os idosos que chegam aos 65 anos de idade e não tem condição de prover-se a sua subsistência. Ele não tem salário, não tem remuneração, não tem bens que garantam que ele vai ter uma vida digna a partir dos 65 anos. Então hoje é assim. O que a proposta diz? A proposta diz que o deficiente que hoje recebe um salário mínimo vai continuar recebendo um salário mínimo. R$ 998 é o valor atual. Certo? R$ 998 é o valor atual. Aqui, para os idosos que não têm condição de subsistência, algumas pessoas que são cegas estão dizendo, olha, maravilhosa a proposta, ela está trazendo de 65 para 60. É essa mesmo, a proposta traz de 65 para 60 anos. A grande questão é que ela reduz o valor de R$ 998 para R$ 400. O cartão, professor, me diga aí como é que eu calculo para ver se esse cidadão, ou se esse cidadão idoso, se ele vai ter benefício ou se vai ter prejuízo. É muito simples o cálculo. Você pega esse valor de R$ 998, que é o valor atual, aqui hoje ele recebe R$ 998. Como são 12 meses e ainda temos 13º, você vai multiplicar esse valor, R$ 998, por 13 e vai multiplicar por 5 anos, para chegar até os 70. Por que para chegar até os 70? Porque a proposta diz que esse rapaz aqui, quando chegar aos 70, ao completar 70 anos, volta a ser um salário mínimo. Então, para a gente ser justo, para a gente não enganar quem está nos assistindo, vamos passar a informação completa. Então, considerando que dos 65 anos aos 70, hoje ele recebe um salário mínimo, e a proposta prevê que ele vai receber de 60 a 70, apenas R$ 400, fica fácil de calcular que hoje esse cidadão aqui recebe cerca de R$ 64.870. Não sei se o valor é exato esse. Estou com o calculador aqui na hora, não vou perder tempo, mas calculei, deve ser algo próximo disso aqui. E na proposta, esse cidadão que recebe os R$ 400, vai receber R$ 52.000 durante os 10 anos. Ou seja, o prejuízo vai ser justamente essa diferença aqui. Diminua R$ 64.720, R$ 870, não lembro. Diminua esse valor desse aqui, você vai ter um prejuízo em torno de R$ 12.870, R$ 12.720, não lembro o valor exato. Então é isso que a gente tem de prejuízo aqui no BPC. Então se prova na cara que o BPC não traz vantagem para o idoso e se traz desvantagem. Para o deficiente a gente não tem o que falar, porque permanece do jeito que está. E é por conta disso que nós assinamos um documento na Câmara de Deputados para pedir para tirar essa história do BPC lá do projeto original que trata da questão da reforma da Previdência.